Hello people! Vamos continuar Se eu não me engano eu tenho que ir Pro... Pra onde? Eu tenho que botar... Mano, vamos começar a usar essa porcaria aqui Vamos começar a usar esse indicador aqui Eu tinha reclamado que não tinha, mas tem Eu que tenho que botar, então vamos lá Salvar aqui antes, né? Pronto Vamos ver Garonça e Priscila dormem profundamente até serem encordados pelo cheiro da sua casa em chamas Agarrar Priscila e fugir Abraço os dados de Garonça e Priscila chegam em um local seguro e assistem a um luar Que tanto amava se transformar em cinzas Cui! Meu amor, que importa se você está a salvo O ciano surge das sombras mais uma vez Achou mesmo que se livrou de mim, é? Sei que largou nossa família aqui no incêndio, tantos anos atrás Sorte minha que os saqueadores me salvaram Eu fiz o que eu pude pra salvar a mãe e o pai Eu sempre prometei o que aconteceu naquela noite Nem se lixou, nem veio me procurar Agora vem e me tira a minha segunda família Não tenho mais por quem viver Num gesto dramático o ciano ergue uma adaga em lágrimas Eu volto os olhos a Garonça com espanto Peça direito, você também é a única família que me resta Ao perceber que Garonça ainda se importa, o ciano faz um espaço com o irmão Garonça pede desculpa a Priscila por não ter contado sobre o passado dele Seu rosto danado Seu rato danado, eu ainda te amo, o passado já passou Por mim basta que se arrependa e remende as feridas, diz ela Chapéu do Garonça, o causa dano dos inimigos vai recuperar a vida Tá vendo? Ele dá muita vida, pelo visto Só tem 28 Seja escrevendo a minha história com a Priscila Mas não vou ser livre de ter 6 derrotados de justiça da minha alma em Frangalhos Ele está esperando lá dentro Tô com receio de que vai ser uma batalha foda, hein? Que está isso daí, vamos ver A culpa é minha, é tudo culpa minha Priscila Aonde está você? Ratos me mordam? Pronto Ele usa um escudo Não pode ser? No… Não pode ser queira Mas tem que ver Não pode ser queira A culpa é um escudo Então vai estar enquanto Ou seja para a sua Tá tirando pouquíssima vida Mas tá indo Ele perdeu escudo Ah não Lembra que eu falei pra vocês que As magias eram muito roubadas É isso que eu tô falando Você ser mago nos outros jogos era muito forte Sai! Sai! Toma! Eu não entendi porque ali atrás ela fugiu Nossa, eu tô level 29 já Arrasa, corações Fere quem estiver perto de você a cada bloqueio Olha que interessante Assim, eu entendo Mas eu acho que não vale a pena não Ou vale Pedindo Deixa eu testar Vocês conseguiram? Muito obrigado Enfim, posso ser livre Ai, tomara que seu caminho cruze com um tipo Rissland de novo Também espero Deixo com vocês o meu tesouro pelo jeito que me deram Que bons ventos enchem suas velas e o tesouro seja muito mais na sua jornada Até mais Remenda, corações Cura quem estiver perto de você a cada bloqueio Ah, que legal Aquele ali O remenda corações é pra você usar no co-op Co-op do caramba Datora, tatora, 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 tatora Tatora, tatora Tatora Veio, não é muito, está aqui a pena Mano, que poder Estou com 161 de Aqui, esse aqui dá 32 de dano Esse aqui dá 32 de arcano E eu? Estou só com coisa arcana, basicamente Aqui, arcano, arcano Comentei a distância da esquiva Esse aqui? 10% de dano arcano Onde está? Vou ficar Meu Deus Quê? 10% de dano 10% de dano 100% de dano 10% de dano Leod Eu tenho quase certeza que o cara é esse aqui, e não Eu não estou conseguindo O escudo não funciona muito bem com todos os personagens que dão dano contínuo Ok Vamos testar lá dentro, qualquer coisa eu troco Então este é o Templo do Alcador Regenarão as estrelas, por isso as ruínas são sagradas Deve ter uma pista para o tesouro do Estrela do Norte aqui Vamos salvar mais uma vez Vamos lá Vamos andar Tá bom Ué É um mural de escadas que levam para baixo, mas não deviam levar para cima? Ah O que é que é isso? Fazer o controle do bilhão de escadas Por que o salão de escadas não acabam nunca? Eu estou subindo horas Como você não basta, você está sempre vendo o mesmo mural E essa sala tem um ar estranho Oh Ok Ok, isso aqui É um mural de escadas que levam para baixo Mas não deviam levar para cima Será que então tem que descer? Uau Tá bom Escudo o Dio do Alcador Pois não só mais gente a cada bloqueio Vou pegar aqui, aumenta 10% o canão do navio Vem cá, levou 40 os equipamentos na via magia, a magia já chegou no meio ao máximo 35 ali Vamos testar O escudo pode bloquear por um período a cada bancada Esses inimigos é realmente para usar o escudo Fulsa, estrusa, sai agora Onde está o tesouro da estrela do norte? Nenhum tesouro, apenas a grande estrela Grande estrela não soa Fulsa 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 Nossa, ele devolve muito dano A melhor coisa que eu fiz foi fazer a missão antes disso aqui Caraca, cara, que sorte, que sorte, ele dá muito dano de volta Rapaz, level 30 Eu... 10% tacando, vou deixar Por causa do dano em inimigos próximos e recuperar a vida Eu não sei se ele está funcionando Não percebi diferença Mas ele dá mais de 210% Não tem nenhum aqui que dê arcano Olha, vida e arcano no caso Esse aqui dá arcano e... Arcano não, magia e defesa Eu preciso de vida e defesa E magia, não tem nenhum Então vou continuar com esse aqui Mano, melhor coisa, mano Caraca, funciona muito bem, obrigado Que loucura esse... Fala tu Boa luta Você, poder da grande estrela Não igual miau talheiros nem lulas Você, leva isso Uma chave de xereta? Ah, vai, você aposta que vai nos ajudar na busca pelo tesouro da estrela do norte Muito tempo atrás Grande estrela caiu do céu Primeiro chefe encontra a grande estrela Grande estrela dá poder pro primeiro chefe Você, mesmo poder Pega a chave, acha a grande estrela Vambora, garra Vamos pular fora Antes que os arcadores me lêem de ideia O que você quer? Correspondência na área Maravilha, adoro a correspondência O Javalao é primo do instante Se o Javalao quer guerra, o Javalao vai ter guerra O Karolty é o guia dos mortos O Karolty vai dar um jeito no Javalao Ele tá na torre do infinito Isso é pra vocês Isso, mano, olha Eu fui levo 31 Partiu, então Cara, uma coisa assim Que eu gosto muito, muito, muito No Cat Quest É que no primeiro você tinha um jeito No dois você tinha outro No terceiro eu acho que eles aperfeiçoaram demais É... As Side Quests Elas ajudam demais, demais, demais Eu acho que a forma que eles estão fazendo pra ir Pra essa Pera aí Pera aí Fala, meus bigodes Não falta mais nenhuma? Agora é só dar um pulo lá no morro da cara de gato? Não vou dar um pulo porcaria do morro da cara de gato Não vou dar um pulo porcaria do morro agora não Não é aqui? O que eu tenho que falar? Tá aqui dentro? Hum? Pelo meu jugote, quem é você? Eu sou o Caronte, o meu guia dos mortos É um grande arrepio, conhecí-los Mas parece que você é o mesmo Caronte quanto o barco Caronte, eu não preciso de barco para ganhar os mortos Só preciso dessa torre pra isso Hihihi, esse é a torre do infinito Entrar para o purgatório Isso me lembra Tinha um tipo Como você escondeu alguma coisa no alto da torre Quer dizer que era xereta Xereta polaroide? Polarzinho? Era algo assim Contudo, só pode entrar se tiver a chave do infinito Desculpem Se for um xereta que escondeu Só pode ser uma pista para o dezoito da estrela do norte Eu ia ficar de olho por aí Vai que a gente tava com a chave do infinito Pronto, agora foi Correspondência pra você Uau, obrigado Ah, um pedido para enviar alguém ao purgatório Recebeu essas coisas o tempo todo Pera que estou de férias agora Pesta de osso Algum lugar na Ilha Felpuda Meu colega pode dar conta desse pedido O espoleto dele está de canção lá na Ilha Felpuda E eu não sei que tem isso aqui Um presentinho de uns do além de mim pra vocês Pô mano, ele deu cinquenta De mana, de negócio Ridículo Desnecessário Desnecessário Eu já consegui meter a parada nesses puta aqui, não? Já? Agora Tchau. Deve ser o convívio dos famílios gerados para ratos de gelo, eles são parceiros do cinema de Coração Free Vem que tem mais rodilho de fogo, hein Garra Aqui são piratas normais Garra de gelo, mais 20% de defesa contra gelo, que vontade de botar ele, hein Vou botar, só para ter uma defesa maior aqui contra esses inimigos Depois eu troco Pará, 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 pará Ih, 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 ih O que que eu abri? Do outro lado Papel que eu acabei de voltar de lá, mano Vem aqui para cima Oh! Chapéu de gelo, mais 20% de dano de gelo Não, não quero Não, não quero Isso eu não quero Pará, 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 pará Salvar de novo Falou mais uma vez E acho que vai ser o chapão Aqueles malditos piratas do fogo doidos porlulas que me mandaram vocês aqui, não foi? Hein? E fica frio demais Sempre dá para vestir mais uma roupinha Mas quando o calor aperta, não dá para tirar a pele E tá na cara que eles mandaram vocês para juntar as compras Hora de caralho uma verdade fria, Marga O frio é melhor que o calor Olha, vou ser sincero Eu sei que eu tenho que lutar contra esse cara, mas eu concordo muito com ele, tá? Eu concordo demais com ele Porque quando tá frio, você bota uma roupa e acabou Se tá calor, você pode ficar pelado e que nada acontece já, né? Olha, eu vou te falar, eu acho que me ajudou bastante a ter usado aquela roupa aí A botar a roupa de assistência ao frio Vamos ver Patia gelada Conjura cincelos Que congela os inimigos E ratos do gelo do fogo? Tem uma região antiga, hein? кой salva mais tesouros pra gente Lígula 32 Dá bem? Ah 80% Qual é o que consegue desse aqui? Então é Eu tenho que trocar depois Se eu for lutar contra o povo do fogo Eu tenho que trocar o fogo Por cincelo de gelo Ah mano Tá meio caro Não esqueça porcaria Trocar de roupa de novo Parará 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 Isso aqui não é tesouro nem cacata doce Aquela miau Vai ter que se explicar direitinho Tá bom, agora tem o que vocês querem Vamos para o centro do lago de corais Cuidado que eu posso encontrar Desenvolver Olha lá Lá São três Tô com uma coceirinha nos bigodes Uh, meu Deus do céu Ele tá me dando chance pra eu poder Eles têm essa mania, tá? É uma... É um local muito bonzinho e tal Quando tu vai ver, ele deve tá level... 450 de inimigo Vamo lá Vamo ver o que que vai ser A gente veio pra onde o gato perdeu as botas? Será que o tesouro tá nessa torre sinistra? Eu não tô de porcaria nenhuma então Parar aqui de novo Então vocês voltaram da torre do infinito Meu meu avô sempre dizia que tinha uma parte da Estrela do Norte naquela torre Mas vai saber, né? Sabe de uma coisa? Quando meu meu avô estando até vivo Eu tava todo descansado do tesouro que fez Mas eu era meio aldroso feito gato escaldado e nunca queria participar Mesmo vocês cansarem de um aldroso me lembrou meu meu avô Agradeço por isso Ele ia querer que vocês ficassem com o tesouro Quando ele é um tesouro não é feito de joias ou ouro É aquilo que seu coração deseja Meu avô sempre dizia isso Vamo ver um gato sábio Aham Ele nunca deixou de trocar pelas soluções dele Eu me indigenciar dessa torre porque eu sou tesouros também Eu acho que meu avô ia adorar isso Enfim Boa sorte aqui pra Tariba E sempre sopre bons dias pra vocês Obrigadinho meu amor Vamo ver o que que você vai me dar Ui O que é que Cavaleiro? Tá bom Beste que nunca Aliás, onde ficam as Ilhas Cholpudas? Ilhas Chililinas E tá faltando... tem coisa aqui Aqui Ilhas da Heball Ilhas da Crespusculo Carenitas Ilhas Chilipuda lá embaixo Eu não vou não... sinceramente Às vezes você ir muito longe assim Eita Por doguinho, Dornish Nossa, glorioso rei dos piratas Sabia que vocês eram das caras Podem passar na rua e instalar seus bolos de pelo Só por cima do meu ectoplasma Ou seja, faz a limpa Eu vou deixar o escudo como secundária Porque se vier um inimigo tipo aquele lá Que fica rodando pra lá e pra cá Eu posso me defender Não pode ser? Vocês não são piratas de verdade Ah é? Já chega nessa brincadeira Mas nem parou de fazer piscina de novo Limpo de novo Hum, se ele fosse rolar Se ele fosse rolar eu já estava com o escudo ali Não, ele só deu um somersault pra pular só Toma! Agora a gente mostrou que é pirata de verdade Adiante, o tesouro do nosso tá na nossa pata Nível 33 Gente, é muito fácil No Cat Quest Você ter diversas missões diferentes E essas missões irem desencadeando outras e outras Então tipo assim Eu acho que eu não estou chegando perto do final Acho que tem outras coisas pra eu fazer depois Isso ainda fica muito nítido ainda Com relação ao meu level Só que uma coisa que eu aprendi É que você não deve Tipo assim, ah você ganhou uma missão pra ir pra uma coisa lá longe Igual eu fui dos filhos do Gachulu Você viu o level dele né? 65 Não vale a pena Sim E aí E aí Você conta um bilhete Eu estou dizendo que eu preciso dar patas em todas as patas ao mesmo tempo se eu soubesse magia, eu acabei de usar uma magia que eu posso usar que seja Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí para para E aí E aí E aí Ok Eu adoro de Orion Olha, 75 e mais porrada, não é isso que eu quero, eu quero magia Você lê a inscrição Restam quatro de nós, sentinelas da estrela do norte Orion, Antares, Centauri e Polaris, e aqueles esqueletos perecerão Que você me avisa Eu dou nome com Orion e Antares, não foi? Então cadê Centauri e Polaris? Eu vou aguentar aqui o Polaris Para O que houve? Caramba, está acontecendo mais agora Não ser isso, eu tenho nada de errado, ok? Samba nas patas, seu destino de nós já está perto, eu sinto o cheiro Qual é o seu problema? O que 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 é o tesouro da estrela do norte? Óbvio Somente o Sandiferingo Pode abrir aquelas malditas ruínas Você sabe das historias A estrela do norte pode nos ligar até o que o nosso coração mais deseja O que vocês desejam, eu me pergunto. Eu desejo, eu desejo de todo o coração voar para longe, para a terra dos dragões. Ai! Tolos, eu sou imbatível. Ele é imorrível. O que mais o rei dos piratas iria pôr as patas? Meu corpo não morre, nem está vivo. Meu experimento não dói, nem pode encerrar. Então o que mais é que eu quero? Eu quero me levar a essa maldição. Já chega a difusar pensamentos. Capitão, minha autálica, eu te saúdo. Não tenho tempo para isso. Onde está no norte, está esperando. Vou tocar o terror, meu talelos. São rápidos demais. São rápidos demais. Morra! Impressionante. Como sempre, tal com uma torrente. Uma chave para destino norte é nesse aposento Anda logo, eu terá um imenso tormento O ingresso para o show do Mealtálica? Assista ao nosso conselho, se eu desejar Conselho, se eu não me engano, eu vou te dar a RPA Nem sei dizer o que o Mealtálica está tentando ajudar a gente ou não Mais depressa, a gente tem que chegar ao tesouro primeiro Agora sim, armadura de antares Agora sim, meu amor Agora sim Me devia essa torre antes, não foi? Será que onde está o tesouro de antares do norte está escondido? A chave do infinito Vou te falar Acho que há Uma das coisas que eu achei Assim, não muito legal É o fato de que Não tem outros lugares que você possa... Usar o ferreiro, essas coisas assim Só tem uma cidade Uma cidade Isso, para mim Foi o fim da picada Vamos ver se consigo melhorar alguma coisa aqui E consigo um Pronto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver se não tem nada aqui não E aí E aí E aí Se eu conseguir aqui E aí 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 Pera Pera Funcionou? Quem foi? Capitão Pirata de gelo deu com um gato de água Você passou aqui para coletar a coisa para dentro Ah! Que gelo! Tá bom Leite mais, Jocão Recupera um cristal de mana inteira para derrotar o inimigo Ah! Eu ouvi dizer que o mandabufa e o encador deu com uns gatos de água Você passou aqui para ele Tá bom Leite poderoso Caralho Eu não vou parar Ok Eu ouvi dizer que o carroncio deu com os gatos de água Você passou aqui para coletar a coisa para mim Não 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 Fortificada Recebeu uma cura Você deve recuperar um pouco de mana Ah! Que legal! Esse aqui Quem é? Capitão Pirato de fogo E a recompensa em ouro é de 12 mil De fogo No exílio do Arrebol Mas é melhor a gente não passar por lá mesmo, ok? Ah! Esse cartaz procurado Pôr de rátula E aí 12 mil Provavelmente tem um castelo grandão por aí Ai O cartaz procurado Alvo Arroador Necromante Melhor a gente não chegar perto desse aí Pataclísmico É o patinho de barracha, não é? O rei dos piratos O rei dos piratos Capitão Takamiyaki Ele é o capitão das luzes picantes Esse gang está sempre na ilha da Rebol Um bom negócio aqui Vai ser isso aqui, hein? Que eu vou upar Vou botar no leva 40 É lá que a gente mate o Cthulhu Mas pô O cara leva 65 Tá doida Deixa eu ver um negócio aqui No Ai Para 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 Isso aqui é o meu Mano, eu nem peguei meninas Não peguei tudo não Rapidinho Ah, é bom ali O oceano é 100% mago, mas graças a Deus E o que está faltando? Será que é isso aqui? O que é isso aqui? Sinceramente eu não faço ideia Não Ah, esse daqui está me seguindo Eu não tenho que impedir ele Ai, que legal Esse aqui já é mais divertido de pegar Não pesquemos gatos Tem um papel aqui? Papai é um pescador incrível Quero deixar ele orgulhoso Por isso que eu tenho que capturar os 4 mil magníficos O bichano do chatolino escreveu isso? Que é um bom trabalho Pegamos mais um, garra Vamos continuar com os outros 4 mil magníficos Talvez essa roupa Talvez essa roupa que eu tenho que usar para matar o Cthulhu Ele é um inimigo apático, né? Então Deixa eu ver esse negócio das ilhas gêmeas para cá Vai para cá? Deixa eu ver O que é que história é essa aqui? Oh, que legal Não Leva-se sentar Leva-se sentar Leva-se sentar O que é isso aqui? Pelo queijinho no prato Dá uma pata aqui Os capongos Do rei dos piratos tomaram solar É que lá fica a tesouraria Esses tipos precisam nos ajudar A tesouraria? É Fala tu que eu estou cansado O que é isso aqui? Amigo, eles são level 60 Deixa eu salvar aqui, né? Vamos ver se eu consigo Precisa de chave? Precisa de chave? Tem uma baita força suspeita Pode dar uma olhada Deixa eu ver se os inimigos todos aqui dentro Também só levam 60 Não, são sim, são sim, são sim Aaaaah Volto aqui ano que vem 36? Volto aqui tão cedo Com licença Se eu tentar ir nas Ilhas Chocuras Ilhas Patão Não, não vem 1 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 Que bombeira mano, que isso? Vamos ver quem tem pra cá Oi Marujos, quais tesouros estão naqueles baús? Eita, nois, você vai ajudar? Nosso bot foi destruído, estamos presos aqui Você vai me ajudar, não é só eu que tenho harança Não, eu, 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 eu Chega Tá bom, não desculpas por isso, a gente precisa de suas ajudas, todos nós Para resumir a história, antes de morrer, o nosso pai contou que deixou todas as heranças num baú Mas o problema é que tem 3 baús e 3 chaves escondidas por aqui Então um dos baús tem herança Se achar nossas chaves, pode pegar tudo que tem nos baús, só nós só queremos item da herança Para impedir que esse moleque fique brigando, vamos recuperar aqui todas as chaves, ok? Tá, fale com a gente primeiro quando quiser saber onde as chaves estão Então tá Vamos tentar fazer essa missão, mas vamos fazer isso na próxima, ok? Tchau, tchau